Bondidos prêmios reis da noite vai mandar daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Mulher, chupa a nossa pica, mulher, chupa a nossa pica, mulher Chupa a nossa pica com gostinho de Piggy, ei, porra Então chupa, então chupa, então chupa, então chupa, então chupa, então chupa Claro que é, porra Daquele jeito Ela só tem 15 anos, não quer dar, porque diz que machuca, já que você tá com medo Então chupa, então chupa, com gostinho de Piggy, ei, porra Então chupa, então chupa, com gostinho de Piggy, ei, porra Bondidos prêmios reis da noite vai mandar daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Bondidos prêmios reis da noite vai mandar daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, mulher Chupa a nossa pica, mulher, chupa a nossa pica, mulher Chupa a nossa pica com gostinho de Piggy, ei, porra Então chupa, 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 então chupa Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa, então chupa Com gostinho de peguei, então chupa, então chupa Com gostinho de peguei, bandido os prêmios reis da noite Vai mandar daquele jeito, daquele jeito mulher Cê tá, cê tá firme, cê tá, cê tá firme, cê tá Daquele jeito, com gostinho de peguei O que toca lá, já toca aqui E o que toca aqui, um dia vai tocar lá Diogo DJ Claro que é, porra